Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 rapidão ali, estamos montando o nosso arsenal ali para ficar top, tá, galera? Para a gente ficar carne de pescoço mesmo e a cobra fumar que bonito aí para os camaradas lá, vamos colocar um entrar aqui rapidão aqui e vamos que vamos, galera. Eu curti demais o trailer zinho aí, achei muito da hora, cara lindo, lindo demais mesmo tá de parabéns, eu ainda não decorei o nome da empresa, tá, galera? Não decorei o nome da empresa então relaxa aí que já já tubarão bata fera aí falando o nome da empresa aí de boa, beleza, show, beleza vamos lá, essa feca logo se botaram aí, cara essa paradinha aqui bate muito rápido, cara, muito rápido mesmo, então o que a gente vai fazer aqui, vamos pegar logo esse baúzinho aqui, show nesse baúzinho aqui a gente vai guardando as paradinhas aqui, vamos guardar as paradinhas aqui, não, vamos pegar tudo que tem direito aqui, beleza show, a gente precisa de mochila, vamos ter que guardar aqui sim, galera, vamos ter que guardar aqui sim beleza, a gente precisa de mochila, vamos pegar na vamos pegar esse dinossauro por trás daí, depois a gente vê negócio de mochila valeu, galera? Eu tinha que pegar as frutas ali, as frutas, a manga, né? a manga rosa tubarão é pirado, galera, tubarão é pirado mesmo, vamos lá, não vou pegar nada aqui pra não encher, tá, galera? só vou pegar a fruta pra gente poder ficar bem na fita, tá? vamos sempre tentar pegar por trás eles, galera, pra poder economizar nossas armas aqui, esse aqui tá de frente, tá? então a gente vem andando por aqui mesmo no sapatinho, no miudinho, pra pegar ele por trás aqui é covardia pura, galera aqui é na covardia mesmo que a gente pega eles e vamos lá, vamos lá que a gente sapeca com violência, galera deixa no comentário o nível de vocês aí eu tô no nível 17 pulando pro nível 18 se eu não me engano essa gameplay aqui a gente chega no nível 18, tá, galera? ó, acabei de falar, galera acabei de falar pra você que a gente chega no nível 18 aqui e acabamos de chegar beleza cadê as frutas, cara? cadê as mangas? as mangas tem que estar no mais árvore, né, galera? pô isso aqui não é manga não, cara essa parada aqui não é manga não muito baixinho o manga é aqueles pés de manga grandão, né, galera? podia rever essa parada aí, né? dar uma melhorada aí opa, é por aqui, galera é por aqui eu preciso de bambu pra poder ajeitar nosso nosso esqueminha lá, né, galera? nossa esqueminha lá, show sapeca ele, beleza o outro tá ali por trás, ali depois eu vou fazer a limpa aqui, a manga aqui, galera a manguita aqui, ó vamos pegar ela, show vamos no miudinho aqui no miudinho que a gente vai pegar ali por trás aqui, aí é bonito, galera dá até pra pegar o outro por trás ali também beleza, show sapeca aí bonito que por trás a gente arranca mais, né? ih, rapaz, quebrou a arma ali, hein, galera? quebrou a arma vamos ter que fazer a nossa arma aqui mesmo com um suco inglês não é a mesma coisa, né, galera? não é a mesma coisa vamos pegar as paradas aqui pra fazer nossa... nossa aquela arminha lá moqueiraninha lá fraquinha, beleza? pega esse bambu aqui no chão aqui, vamos ver se dá pra fazer tá faltando pedra ih, rapaz, nem viu show pega a carne dele aí, beleza? vamos usar aqui vamos usar essa paradinha aqui, ó show 98, né, galera? 98 a gente tem que pegar fazer uma arma aqui, tá, galera? tem que fazer uma arma aqui top aqui pra poder dar bom pega esses bambus aí no chão aí acho que esses bambus dá pra fazer a arma olha isso, galera, ó ele também tá com com a parada ali tomada que o meu não quebra eu pego o dele, tá, galera? show show, show de bola pronto rebentei ele, rebentei ele eu tenho a manguinha aqui show já subiu pra 58 cadê o dele? o dele também tá surradinho, galera o dele tá surradinho pega isso aqui mochila aí, ó, galera vamos equipar nem precisa ah, moleque aí sim, hein, galera? aí sim a gente precisa de pedra, galera agora a gente precisa de pedra vamos pegar pedra aonde? vamos ver aqui, ó pega essa parada aqui já que a gente tá aqui, ó vamos pegar essa parada aqui aqui é pedra, não tem tem picareta, não tem machadinho, mas não tem picareta se tivesse picareta ali mas tava parada todinha aí de boa vamos lá, galera vamos lá, vamos lá ver se a gente consegue pegar umas frutinhas ali porque tá tá urso, hein, galera? tá urso aqui cadê as pedras, cara? tem pedra pra cá não? vamos pegar a fruta aqui a pedra aqui, ó, galera tem pedra aqui beleza, show isso aí, opa tem um ali tem um ali vigiando a gente, galera vamos ver aqui, ó falta uma falta uma pedra só, galera uma pedrinha só pra gente finalizar boa agora a gente vai construir nossa arminha aqui show beleza, ela tira pouca vida, né, galera mas ela é boazinha, tá? troquei aí, beleza show de bola agora a gente vai partir com tudo ali por trás deles aí, ó, galera vamos por trás aqui vamos por trás aqui que a gente aqui é carne de pescoço mesmo vamos lá, vamos lá passamos por ele ali já só nesse aqui a gente dá tem que errar tira 30 de vida, né, galera até tira uma quantidade de vida legal aqui 30 de vida quando vem por trás aí é de boa aí é de boa, beleza isso aqui a gente tem que comer uma manguinha aqui, galera comer uma manguinha aqui porque o bichinho é carne de pescoço, né tira 30 depois tira 10 10, né vamos lá sapeca aí, show caiu aí, ó vamos ver o que tem nessa caixinha aqui, galera vamos ver o que tem nessa caixinha aqui como é que tem coisa boa aqui pra gente, né opa beleza sardinha a gente precisa vamos jogar o que pra lá tem nada pra jogar pra lá, não tem nada pra jogar pra lá, não água a gente precisa precisa de água vamos beber essa água aqui, beleza show de bola tá bonito aqui, ó vamos pegar essa manga aqui, ó beleza ah, moleque ele vem na gente, hein, galera ele vem na gente show o que eu vou ter que fazer aqui vou ter que pegar essa sardinha aqui, galera vou ter que pegar essa sardinha aqui que sardinha é da 15, galera pronto 90 pega a manguinha aqui show vamos lá, galera vamos lá enquanto isso, galera tem que ter paciência tem que ir farmando montando a nossa vila aí entendeu esse é o grande grande jogada da parada show matamos aí, beleza vamos tentar pegar qual aqui por trás aqui, galera qual por trás aqui esse é o de 80 tem que pegar ele primeiro, hein, galera tem que pegar ele primeiro show aí vem o miudinho ali o miudinho que pega depois é, moleque tem que ser estratégico aqui, né, galera tem que ser estratégico aqui cara, não morre, cara que arminha muquerana é essa, hein, galera que arma muquerana beleza show vamos comer tudo aqui, ó vamos lá vamos pegar cadê o bifão bifão show tá bonito aqui beleza, show eu acho que já matamos todos os será que nós já matamos todo mundo aqui, galera se matamos todo mundo aqui eu vou deixar no automático aqui só ficando disparada beleza vamos lá, vamos lá aqui a carne de pescoço vamos deixar no automático aqui, galera ó tá vindo tá vindo o tigre de sabre aí beleza rapaz eles estão tirando muita vida nossa, cara come aí, beleza porque essa arminha é muito fraca, cara muito fraca mesmo e vamos lá, vamos lá vamos deixar aí acontecer aí, galera pra gente ver o que a gente faz aí show de bola opa e daí vai só farmando aí na brincadeira aí e evoluindo, né, galera ó já estamos no nível 18 quando eu limpar essa prada aqui a gente vai estar quase no nível 19, tá, galera deixa o nível de vocês aí no comentário, valeu deixa o nível de vocês aí no comentário na verdade esse vídeo eu trouxe mais por causa do comercial, tá, galera porque o comercial é muito top mesmo vamos lá pega essas paradas aí essas paradas o bambu tem de montão aqui, né, cara na pedreira já não tem muito bambu esse que é o grande detalhe aí da parada aí, valeu vamos ver se fizer aí, ó nós estamos com bastante comida aí vai pegar a frutinha ali show de bola vai pegar a manga, né a manguinha pegou não pegou, pegou agora pegou a manga vem quantas mangas vem três vamos usar aqui, ó opa show ficamos 100% aí com a manga aí beleza agora pega mais aí a gente pega e leva lá para as paradas lá e tem uns cachotinhos também, né, galera tá top, hein, galera tá top essa gameplay tá top moleque tubarão, pô, tá louco por esse jogo aqui, cara esse jogo aqui tá muito da hora mesmo beleza olha isso, ó só pega tudo aí, galera só pega tudo aí que eu quero começar a fabricar, galera acho que tá bom enquanto a farra, mano, ali esse bastão aqui, galera tinha que mostrar a quantidade de vida que tira, tá eu tenho que pegar essa parada aqui essa parada aqui é bambu refinado eu não sei eu acho acho que tá aqui que dá para fazer ele, hein, galera aqui que faz ele já dá para a gente produzir, hein, galera próximo vídeo eu vou produzir essas paradas aqui para a gente, tá isso aqui é mesa de escultor beleza isso aqui é e a porrada comendo ali, galera a porrada comendo come rapaz o Vult é mais rápido aquela paradinha que ele tá usando ali é mais rápido vamos ver que ele tá caraca, que impressionante isso, cara impressionante mesmo vamos comer essa manga aqui beleza, show olha isso vou jogar essa parada aqui fora aqui não vou jogar fora não vamos deixar para o final ali a gente vê o que a gente faz no final ali tem várias paradas para a gente pegar aqui, galera tem várias paradas para a gente pegar aqui galera, eu vou encerrar o vídeo aqui e eu vou finalizando aqui valeu espero que vocês tenham gostado aí deixa o like tamo junto abração fui